Bom dia, bem-vindos à 37ª aula de fotografia como forma de expressão das oficinas culturais. Eu sou Tarraia, sou artista orientadora, e agora nós estamos fazendo os desafios fotográficos. O primeiro desafio foi fotografia de plantas, e hoje eu desafio vocês a fotografar a praia, fotografar o mar. Agora que eu estou sozinha aqui, pude tirar a máscara. Então vamos conversar um pouquinho sobre como é essa coisa de se fotografar uma praia, fotografar o mar. Eu escolhi esse desafio porque a maioria de nós, aqui na cidade, temos essa ligação com o mar. Algumas ligações são mais intensas, como a minha, que não consigo ficar longe desse barulhinho, desse horizonte, desse azul, e outras nem tanto. Porém, todos nós somos impactados por essa imagem do mar. Hoje, está um dia que choviscou muito, e nós tivemos uma noite bastante agitada em alto mar. Então as praias estão com ondas, estão bastante agitadas. Em compensação, o céu está assim, um céu cinza, que não é exatamente a imagem que nós gostamos de ver do mar. Nesse caso, acho que a primeira coisa que se tem que levar em conta é que, quando se for fotografar o mar, assim como qualquer outro elemento da natureza, nós temos que contar com as questões climáticas. Se você deseja um céu azul, um mar azul, você tem que se programar para fazer essas imagens num momento em que as condições climáticas estejam apropriadas. Porém, se você quer uma imagem com essa luz suave, está vendo como não há sombras no meu rosto, o sol hoje, ele, para chegar até mim, ele tem que passar pelas nuvens. E dessa forma, não importa de que lado eu esteja, a luz vai estar sempre incidindo em todo o rosto, uma luz mais suave. Nós já havíamos falado anteriormente sobre fotografar a praia, sobre como se colocar a linha do horizonte. Aqui neste momento eu estou alinhando o horizonte totalmente paralelo à minha câmera e colocando a linha do terço. Lembram daquelas linhas dos terços? Na parte superior. Mas eu poderia, por exemplo, usar a linha do terço de baixo e priorizar o céu. Essa é uma das opções de composição que nós podemos fazer. Uma outra coisa que eu sempre digo para vocês é que fotógrafo tem braço e fotógrafo tem joelho. Então, eu posso descer a minha câmera e olha que imagem legal desse moço passando bem ao centro da foto. Eu posso descer ainda mais. E lembra da formiguinha fotografando a flor? Aqui nós também podemos ter esse ponto de vista que eu gosto muito. E por outro lado, nós podemos esticar nossos braços lá em cima e adquirir um outro ponto de vista. Vamos supor da gaivota. Em diversos momentos nós vimos o ponto de fuga como uma opção também de composição. E na praia, apesar de nós não termos exatamente repetições de padrões como numa cerca, nós conseguimos, por conta desse longo percurso que tem de linha de areia, esse desenho que nos aponta aqui para esse vértice, de onde podemos ver saírem as linhas. No meu caso, que moro em Maresias, a terra do Gabriel Medina, tem uma coisa que sempre me encanta, que é quando a natureza demonstra sua força através dessas ondas maravilhosas. Hoje, nós temos aqui, apesar desse tempo cinza, pequenos aglomerados de surfistas aproveitando as ondas. Então, de que forma a gente pode aproveitar a onda? Vamos pensar em alguns fatores. Por exemplo, a onda está em movimento. Então, vocês podem, por exemplo, brincar com essa velocidade. Num dia com menos luminosidade, como hoje, você consegue trabalhar melhor essa questão. Você pode deixar uma velocidade bem alta, paralisar a onda, ou deixar uma velocidade mais baixa e ganhar uma certa suavidade. Eu vou fazer um teste agora. Não sei se vai ser possível, mas no celular eu vou trabalhar com o ISO baixo e com o ISO alto. E vamos ver se tem alguma alteração no resultado. Esse é um dos testes que vocês podem fazer em todas as situações. E ir até o limite do seu equipamento. Vou fazer duas imagens agora. Na primeira imagem, eu deixei o ISO no mínimo do meu celular, que é 100, e a velocidade foi 1 segundo dividido por 800 e pouco. Uma velocidade dessas é uma velocidade bastante alta. Certamente, por ser um dia, apesar de nublado, um dia claro, não vejo grandes comprometimentos na imagem. Agora, aumentando o ISO para 3.131, a velocidade aumenta exponencialmente. Aqui, a foto fica congelada, você consegue paralisar o movimento, porém, há um comprometimento na cor. Olhando com um pouquinho mais de cuidado, podemos ver pequenos quadradinhos coloridos, que são aqueles ruídos que o ISO alto, infelizmente, traz, mesmo com essa foto durante o dia. Apesar desse tempo tão triste, eu acho que já deu para ter uma ideia das coisas que a gente pode fazer quando a gente está fotografando a beira-mar, quando a gente está fotografando na praia. Ainda tem muitas coisas a serem exploradas, como, por exemplo, a textura da areia, aquilo que você encontra, conchas ou até mesmo lixo que você encontra na praia. Se você quiser fazer, por exemplo, uma foto de denúncia, ou toda a costeira com aquelas pedras maravilhosas que a gente adora andar, que tem ali também, mas junto à água, todos aqueles seres que vivem grudados nas pedras. Mas eu senti falta de ter uma linda imagem azul ou um lindo pôr do sol. Esse é um outro fator muito interessante de quem vive em praias, aonde você tem o sol se pondo junto ao mar, ou mesmo nas montanhas. nós temos um espetáculo diário de beleza e uma explosão de cores. Essa explosão de cores muitas vezes é beneficiada pela presença, inclusive, de nuvens, porque aonde as nuvens estão passando vão se criando lindos faixos coloridos. Agora, um pouquinho antes daquele sol bem baixo, tem um outro momento que eu acredito que seja um dos mais encantadores, que nós chamamos de golden hour, ou a hora de ouro. Quando tudo fica dourado, a imagem fica praticamente monocromática, porém, naqueles tons entre amarelos e ocres que deixam, assim, um clima de sonho. Como hoje nós não temos isso, vou colocar aqui algumas imagens pra vocês verem e se inspirarem. Então, aqui se fecha o segundo desafio. Quero ver as imagens de vocês. Uma ótima semana e cuidem-se bem. Tchau! Tchau!